Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando o motivo de você não estar recebendo nenhuma notificação de menções dentro do aplicativo TikTok Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vendo o aplicativo TikTok no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até essas 3 barrinhas que tem aqui em cima do lado direito superior dentro do meu perfil Após isso, vou entrar em configurações e privacidade, aqui dentro procuro pela opção de notificações plus e em seguida vou vir até a opção que tem menções e marcações Como vocês estão observando, está desativada essa função e estarei ativando ela apertando aqui do lado direito e quando ficar verde é porque já ativou as suas notificações de menções aqui dentro do aplicativo TikTok Você vai aqui em cima em notificações e vai ter mais outra opção de notificações do aplicativo que vai ter menções e marcações Então você ativa essa opção e a partir desse momento já é para ter voltado a receber as suas menções aqui dentro do aplicativo TikTok Então é uma configuração bem simples de você estar realizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família Jota Tecfone